Fala galera, começando mais um videozão pro canal, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando Você lembra da 765RS do brother Fabiano ali ó? Ele colocou escape esportivo, olha só mano Bonito demais hein? Aí ele falou pra gente dar um volé ali pra gente ver como é que ficou o barulho Demorou? Já deixa o like, se inscreva no canal, é isso aí Vamos ver se a posição aqui tá boa Vai ficar boa Bora Bora Până auzim de araliga, nebunici maize Bora Până auzim de araliga Cê tá doido cachorro A motoca com ronco assim é muito mais doida, velho Hã? Hã… A motoca? Viuca? Hã… Bó.. Hã… Ó, toca puxa demais, cê dá doido 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.